E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti, bem-vindos à minha cozinha. Hoje, em especial, nós vamos ensinar uma técnica, uma técnica de desossa de frango, que é uma maravilha. Onde você desossa completamente um frango, que você pode utilizá-lo num frango recheado, um frango a 40 alhos, um frango com batatas, fica a seu critério. Mas é muito importante a desossa do frango. Mas antes de iniciar nossa técnica, nós esperamos você que não é inscrito no nosso canal, inscrever-se, deixar seu like, ativar o sininho de notificação para receber os próximos vídeos e nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. E não esquecendo, compartilhe os nossos vídeos, que você estará nos ajudando ao crescimento desse canal. Ok? Muito obrigado e vamos à nossa técnica. Então, para a técnica de desossa, nós precisaremos de um frango grande, resfriado, aproximadamente 2,5 kg de frango. Então, pessoal, aqui nós temos o nosso frango inteiro. Agora, nós vamos iniciar a nossa desossa do nosso frango. Então, vamos começar pelo pezinho do frango, pela coxinha do frango aqui, ó. Vamos girá-lo, ó. Cortamos a perninha dele, ó, a coxinha. Temos que tirar todos esses tendões, ó. Então, nós vamos raspando, ó, cortando e raspando. Temos que ter muito cuidado, porque na desossa de frango a gente trabalha muito com a faca muito próxima aos dedos. Então, nós temos que ficar atentos. Tirei, tá vendo, ó? Já tá limpo aqui, ó. Então, nós vamos se apoiar aqui e vamos dar uma torção na coxa, ó. Ó, o que vai acontecer? O osso vai sair inteiro na nossa mão, ó. Desossado. Vamos reservando, ó. Os ossos. Vamos fazer a mesma coisa com a outra coxa. Vamos cortando, ó. Próxima cartilagem. Próxima cartilagem. Observem. Já soltou. Tem um nervinho aqui ainda, ó. Agora a mesma coisa. Vamos torcer a coxa. Ó. Quebrou. Soltou. Vamos reservando. Agora, vamos começar. Vamos tirar essas gordurinhas em excesso, ó. Vamos limpando. Tá vendo, pessoal? Tá vendo, pessoal? O sobre. Aí é critério cada um. Tem pessoas que gostam do sobre. Outras não. Vamos limpá-lo, ó. Vamos tirar essa glândula, essa gordurinha que tem aqui no sobre. Retiramos, ó. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a cortar o nosso frango. Tá vendo aqui que aqui é os ossinhos? Nós vamos dar picos nos ossinhos, ó. Aqui. Aqui. Tá vendo, ó? Ó. No centro. Ó. Agora o que nós vamos fazendo? Nós vamos passando a faca próximo aos ossos. Vou abrir aqui pra vocês verem. Próximos aos ossos, ó. Até descolando toda a carcaça. Então vamos lá, ó. Cuidado. Com a pele do frango. A gente não quer danificar a pele do frango. Porque nós vamos fazer um frango recheado. Tá vendo? Aqui eu tenho que dar um pico aqui na parte superior, ó. Tá vendo? A faca tem que tá bem amolada, pessoal. E aqui agora, nós podemos ir com os dedos, ó. Raspando com os dedos, ó. Porque aqui é um lugar que menos tem carne. Tá vendo? Olha aqui meu dedo, como fica próximo à pele. Então a gente pode ir passando o dedo aqui, ó. Descolando o frango do osso, ó. Tá vendo, ó? Vai passando o dedo. Aí vai descolando. Porque a faca fica muito perigosa de danificar a pele, ok? Vamos lá, ó. 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 Aqui nós temos um osso, ó. Nós vamos ter que cortá-lo. Que é o osso da contra-coxa. Aí nós vamos. Ó. Aqui, ó. O osso da contra-coxa, tá vendo? Aqui, ó. Ó. Olha o outro osso da contra-coxa, ó. Aqui nós vamos ter que descolá-lo, ó. Tá vendo? Tá vendo, ó. Aí aqui a gente já pode limpar esse osso. Opa. Vamos limpar na contra-coxa, ó. Vamos limpar na contra-coxa. Tá vendo? 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 Vamos limpar aqui também. Aqui ó, vamos pegar aqui ó. Por trás também, descolando. Aqui a gente tem que cortar o osso da contracoxa. Aqui ó, cortamos o osso da contracoxa, tá vendo ó, vamos reservando. Aqui agora, tá vendo que ficou a cartilagem? Podemos cortar essa cartilagem. Ó. Ó. Tá saindo. Ó. 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 Tá vendo ó. Tem que sair com esse ossinho aqui também ó. 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 O ossinho saindo completo. Aqui ó. Tá vendo a pontinha do osso pessoal? Essas pontinhas tem que sair ó. Tiramos também. Então o lado já tá preparado. Então vamos virar e tirar a outra contra coxa. Vamos lá. Ó. 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 Vamos descolando, ó, com os dedos, ó. Tá vendo, ó? Aqui, ó, achei o outro osso, ó, tá aqui, olha aqui, pessoal, o outro osso tá aqui, vamos dar um pique nele, cortamos o osso, ó, da contra-coxa, olha aqui, ó. Aí, fazemos a mesma coisa. Vamos limpando. E raspando, ó. E vamos raspando o osso, ó. Ó, saiu completo o osso, tá vendo? Vamos lá. Aqui, agora, gente, é a mesma coisa. Nós vamos tirar aquele ossinho, a ponta do ossinho e a cabeça da cartilagem, ó. Ok? Ó. Cuidado, pessoal, pra na hora que estiver cortando. Ó. A pontinha do osso aqui, ó. Porque o frango desossado não tem que ter osso, concorda? Então, você encontrar indesejadamente um pedaço de osso ainda mais fininho desse jeito aqui, é ruim demais. Ok? Então, aqui, ó, as duas coxas já estão totalmente desossadas. Ok? Vamos continuar. Ó. Descolando. Ó. Ó. Descolando. Agora, vamos voltar aqui pra nossa carcaça, que já tá quase toda retirada. Vamos dar um clique aqui. Ó. Posso cortar aqui. Posso cortar aqui. tá quase todo retirado ó vamos dando pique ó acabar de retirá-lo junto a asinha ó aqui nós já estamos no pescoço ó aqui ó o osso junto ao pescoço pra que a gente não pique ó junto a asa ó cortamos agora vamos cortar junto a outra asa olha aqui ó ó o pique aqui ó junto a asa ó isso podemos quebrar ele aqui ó olha aqui pessoal a carcaça da costela com o pescoço ó vamos voltar aqui ó aqui agora nós temos que tirar os vizinhos vamos lá vamos agora pelo parte da frente ó ó ó e nós vamos limpando ó ó e essa esses ossos essa casa tá que nós estamos tirando nós vamos aproveitar para fazer um caldo de frango também, ok? Aqui, ó, vamos tirando os ossinhos, ó. Ó. Mais um ossinho aqui. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos virar o nosso frango e agora vamos pro peito. A mesma condição. Entendeu? Ó. Podemos dar um pique aqui, ó. No meio do peito, ó. Ó. Pra ficar mais fácil. Ó. Vamos cortando o peito. Ó. Vamos cortando bem rente ao ossinho do peito pra perder o menos possível de carne. ó. 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 Que a gente pode puxar, ó. 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 Ficou um pedacinho, ó. 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 E aí vai ficar faltando só só a nossa asinha. Ó. Olha aí, pessoal. Ó. Ó como já tá formando, ó. 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 fechamos asinha ó vamos aqui a cabeça do osso da coxinha da asa e aqui nós vamos virado aqui ó para ficar mais fácil vamos colocar em pézinho assim para ficar mais fácil ó tá vendo a mesma forma ele tem muita cartilagem e tem os nervinhos ainda ó ó aqui ó tendãozinhos ó tá vendo que prende ó ó ó ó tiramos tem mais e aí e tiramos raspamos ó e aqui ó quebrou tirou assim da asa vamos na outra asa e vamos fazer a mesma coisa olha que bagunça que vira pessoal e o outro assim e cortamos em volta o ó e trocar nas mãos aqui para ficar mais fácil e ó ó ó e tiramos ó ó e quebramos tiramos mais um assim do da coxinha da asa agora a gente volta o nosso frango ó ó ó e olha aí pessoal ó que maravilha ó o frango desossado e olha aí pessoal e agora nós vamos dar uma organizada aqui no balcão e voltamos vamos lá então pessoal o nosso frango já está desossado coxinha desossada o que ficou de osso aqui só foi a asinha nessa parte superior que nem a coxinha da asa tem peito 100% desossado não tem costela aqui ó todo vazio por dentro o que sobrou dos ossos observem aqui nós vamos fazer e um caldo de frango que nós vamos estar utilizando em outras receitas ou seja vamos aproveitar tudo podemos fazer um caldo para uma canja para uma um caldo para ser utilizado para fazer uma coxinha ok agora nós vamos reservar esse nosso frango para uma nova receita que será um frango recheado então fica mais essa dica do cozinhando com morete ok muito obrigado e até a próxima tchau pessoal então pessoal o que acharam da técnica de desossa de frango ficou uma maravilha quase nós não temos é desperdício do frango fica um frango 100% desossado só fica os dois ossinhos ali da asinha é uma maravilha você pode utilizá-lo num frango recheado um frango assado com batatas um frango a 40 alhos que é uma maravilha fica mais essa dica do cozinhando com morete mas antes de terminarmos você que não é inscrito no nosso canal inscreva-se deixe seu like ative o sininho de notificação para receber próximos vídeos nos siga no facebook no instagram e no twitter e compartilhe os nossos vídeos que isso é muito importante pra gente muito importante para o nosso canal aqui no youtube ok muito obrigado até a próxima tchau